É, nação! Tamo junto aí pra mais um vídeo do nosso Cruzeiro Cabuloso. Grande vitória hoje, grande reação aí para os próximos jogos aí agora. Cruzeiro hoje demonstrou, talvez pra mim foi o melhor jogo da temporada do Cruzeiro, nação. Um time que jogou bonito de se ver jogar, né? A gente também não pode criar expectativas, igual na estreia do Ney Franco, o time também jogou muito bem, apesar que pra mim esse foi o melhor jogo. Na série B foi o melhor jogo do Cruzeiro. Na temporada, pra mim, talvez é o melhor, mas fica a opinião de vocês aí. Mas foi uma grande vitória, o Cruzeiro ganhou da Ponte Preta na ação por 3x0. Com gols aí de Felipe Machado, Arthur, Kaique e Manuel. Agora, bora lá falar aí desse pós-jogo aí. Mas antes de eu dar continuidade no vídeo, na ação, eu peço pra você que está vendo esse vídeo aí, que possa estar se inscrevendo no canal. Pra você que já é inscrito e está vendo o vídeo, já vai deixando aquele like cabuloso aí, que ajuda muito aí, na ação. Então bora lá para os primeiros minutos aí, para o primeiro tempo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, pra mim, foi melhor em campo, no primeiro e no segundo. Mas nos primeiros minutos, o Cruzeiro teve uma triangulação muito boa. O Cruzeiro entrou em campo na ação com o Fábio, né? Na zaga ele teve Manuel e Ramon. Nas laterais, o técnico mantém o Matheus Pereira e o Daniel Guedes. Com os volantes, onde que era a minha dúvida, talvez, que ele poderia entrar com o Jadson, ele entrou com o Henrique e o Felipe Machado. Lá na frente, o time ficou ofensivo com o Arthur, Kaique, Regis e Ayrton. E lá na frente, o Sassá. Ele fez aí uma mudança, que foi lá na frente, que foi com o Sassá. E colocou também o Henrique como volante. Para mim, todos jogaram bem. O time em si jogou bem. O Cruzeiro fez o que não fez no jogo passado. Criou oportunidades claras de gols, onde que saiu para a vitória. O primeiro gol do Cruzeiro na ação saiu aos 14 minutos ali, com a batida de falta do Felipe Machado. Bela cobrança de falta. Nem teve chance ali para o goleiro, que é um grande goleiro ali da Ponte Preta, que salvou bastante. Era para o Cruzeiro ter saído ali com 5, 6 a 0. Para mim, o Cruzeiro teve muitas chances claras de gol no decorrer do jogo ali. E no, aos 31 minutos, com a bela triangulação, onde o Cruzeiro não conseguia fazer nos jogos anteriores, anteriores, ele fez nesse jogo. Trabalhou bem a triangulação de bola ali, de jogo, nas jogadas. E uma bela jogada ali entre Regis, Matheus Pereira, que tocou para dar assistência ali para o Arthur Caete chegar chutando. Onde que a bola desceu e entrou. Com isso, o Cruzeiro fez o segundo gol ali. Uma bela jogada nesse segundo gol. Característica que eu gostei muito. E o Cruzeiro apresentou muito nesse jogo hoje, né? E isso é uma triangulação muito boa ali. E o terceiro gol veio ao segundo tempo na ação. O primeiro tempo do Cruzeiro totalmente só deu Cruzeiro, apesar que os 5 primeiros minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta tentou mostrar um início bom, mas não conseguiu. E o Cruzeiro só marcou em cima, dando muito volume de jogo e criando muitas oportunidades e claras de gols. O Cruzeiro teve bastante finalização nesse jogo na ação. E no segundo tempo, o técnico Ney Franco também fez algumas mexidas, né? Entrou com o Maurício e com o Caio Rosa, que para mim também supriu bastante ali as saídas dos outros jogadores. Com isso, o time conseguiu manter bem ali sua triangulação ali no meio de campo, jogando pelas beiradas ainda. O Sassá, para mim, que entrou, voltou aí a vestir a camisa do Cruzeiro. Nesse jogo ele demonstrou a qualidade dele, né? Em campo, para mim, ele acha que ele possa continuar. Talvez o técnico pode até manter ele titular para o próximo jogo, que é contra o Cuiabá. Ele deu uma coisa a mais ali para esse meio de campo do Cruzeiro, né? É um jogador que consegue ocupar bem espaço, tem uma qualidade boa de passe ali até. Ele deu umas triangulações com os meios de campo ali, com o Regis, principalmente ali, com o Arthur Kaique ali. Gostei da entrada dele como titular. E acredito que ele possa ser titular na próxima partida, apesar que ele não fez o gol, nenhum gol. Mas ele quase teve uma oportunidade, né? Só que a trave não ajudou ele muito. E no segundo tempo, né? O Manuel fez o terceiro gol na ação do Cruzeiro ali. Com isso, deixando o placar 3x0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro era para ter saído com o placar bem mais ali. Só que o goleiro da Ponte Preta ali conseguiu salvar alguns lances ali. O Cruzeiro, com isso, sai com a vitória. Jogando bem. E que era o mais importante, a vitória. Que era a reação do Cruzeiro na ação. Eu falei para vocês aí a escalação do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, nessa partida, ele teve 16 chutes, 16 finalizações. A Ponte Preta teve 4. No gol, o Cruzeiro teve 9 finalizações no gol dessas 16 finalizações na ação. É um número, para mim, muito bom. Que, com isso, demonstra o bom futebol que o Cruzeiro apresentou hoje. Que possa apresentar esse futebol novamente contra o Cuiabá, que é o próximo adversário e é o líder do campeonato. Fazendo um belo campeonato aí. Mas acredito que a gente pode sair com essa vitória lá se apresentar esse mesmo futebol que apresentou. Apesar que o Cruzeiro não vai ter alguns jogadores para a próxima partida por causa de suspensão. O Ayrton já levou o seu terceiro cartão amarelo ali. Então não vai estar nesse próximo jogo aí. E nesse jogo, na ação, a gente pode colocar aí, citar alguns jogadores que, para mim, fizeram bastante diferença. Apesar que eu acredito muito nos outros jogadores que também ficaram no banco. Mas, para mim, a diferença, o diferencial desse jogo aí, apesar que todos jogaram bem. Eu vou dar uma nota aqui para cada um agora. Mas, para mim, o meio de campo do Cruzeiro fez muita diferença nessa partida aí. Onde o Cruzeiro criou bastante e chances claras de gols ali. Vamos começar com o Fábio. Ele não foi muito acionado no jogo. O time adversário só fez três finalizações no primeiro tempo. No segundo, só uma finalização. Com isso, para mim, o goleiro do Cruzeiro não foi muito acionado. Eu vou dar uma nota seis ali. Seis e meio, né? Pela boa atuação na hora que precisou ser ali. Defendeu. Para mim, seis e meio. A zaga do Cruzeiro, parabéns. Tirou todas. Para mim, ali, é sete e meio. Ótima nota. O Manuel, para mim, eu vou colocar sete e meio para o Ramon e oito para o Manuel. Porque ele fez o gol. Terceiro gol do Cruzeiro ali. Agora, nas laterais, nação. Para mim, Matheus Pereira arrebentou também. Nota oito para mim. Daniel Guedes colocou notas seis e meio. Foi bem também. Principalmente no setor ofensivo. Conseguiu ali suplir bem. Até que, para mim, eu acho que o Cruzeiro poderia insistir com o Rafael ali. Mas o técnico optou ali pelo Daniel Guedes. Gosto bastante do garoto Rafael, que entrou no segundo tempo bem. Mas o Daniel Guedes, ele tem bastante qualidade também. Então, está conseguindo evoluir bastante nessa parte ali da lateral. E os volantes, para mim também. Eu vou colocar Felipe Machado. nota oito, por causa até do gol que ele fez. Belíssimo gol ali. Nota oito para ele. O Henrique também foi bem. Marcou bem no momento que precisou do jogador. Vou colocar nota sete. Para mim, foi bem. E lá na parte ofensiva, na ação. O Ayrton, que acabou saindo no segundo tempo. Mas foi bem também, ali lá na frente, na parte ofensiva. Criou algumas oportunidades ali, junto com o Regis ali. Triangulação. Eu coloco nota sete. Para mim, saiu muito bem. Apesar que não vai estar no próximo jogo. Que levou o terceiro cartão amarelo. O jogador vai estar suspenso. O Regis, para mim, nota sete e meio na ação. Foi muito bem. Jogador ali que deu passe. Até para o terceiro gol ali do Manuel. Mas, para mim, o Regis é titular ali. Ele supriu ali, vou falar a verdade, o Maurício. A gente falou muito ali que ele não estava vindo bem. O Regis ali não tem como tirar ele dali. Ele é o cara de criação que faz a triangulação bem ali com os jogadores de ponta. E principalmente com o Sassá ali que estava hoje ali no ataque. Ele faz essa triangulação muito boa. O Arthur Kaique também, na ação que fez o gol. Para mim, é nota oito. Parabéns. Jogou muito. Belo chute ali, assim, que ele deu para o gol que ele fez ali. Com a triangulação que ele fez com o Matheus Pereira e o Regis ali. Muito boa. A visão do garoto Matheus Pereira ali, para mim, foi excelente. Nossa, nessa jogada. E o Sassá na ação, eu dou nota sete. Apresentou bem nos momentos ali. Não conseguiu fazer o seu gol ali. Na sua estreia novamente no Cruzeiro. Mas, para mim, jogou bem. Foi um atacante que participou bastante, principalmente ali, em alguns momentos ali, que o Cruzeiro criou muito. Então, para mim, é nota sete. Jogador que eu acho que pode, sim, fazer muitos gols ali pelo Cruzeiro. Um atacante que, para mim, pode apresentar mais. Vamos ver no próximo jogo ali, na hora que o técnico Ney Franco escalar novamente o jogador. O próximo jogo, acredito, vai ser mais difícil, até porque é contra o líder do campeonato. Então, na ação, essas foram as minhas notas para alguns jogadores. Então, foi uma ótima vitória, onde o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento. A gente pode estar olhando aqui a tabela no momento ali, agora. O Cruzeiro hoje ocupa a décima sexta posição. Ganhou duas posições aí, da última posição que ele estava. Com isso, ele diminuiu também o seu ponto. Igual eu tinha falado no vídeo anterior, vou estar deixando no card aí, na ação. Ele manteu ali para o terceiro colocado, que é a ponte preta, diminuiu 10 pontos. Apesar que o primeiro tem 25 na ação, o Cruzeiro precisa ali ter uma sequência. E uma reação, igual ele já teve essa reação hoje, precisa dar sequência nessa reação. Com as quatro, cinco vitórias aí, para a gente conseguir chegar próximo ali dos primeiros colocados. Chegar próximo, aqui a gente vai chegar entre os quatro primeiros. Porque depende também dos resultados dos jogos desses adversários aí. Mais um belo jogo, uma bela atuação aí. Então é isso aí, na ação. Trouxe mais um pós-jogo aí. Peço aí para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aquele like no final do vídeo, que é muito importante aqui para o canal Unidos pelo Cruzeiro.